Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a assistente social do CREAS, Renata Oliveira. Renata, seja bem-vinda à sessão TV Atende. Obrigada. Renata, hoje existe toda uma preocupação em relação à conscientização da violência contra a pessoa idosa. Existe essa violência aqui em Andradas? Existe. E existe até um número considerável. A nossa demanda hoje no CREAS é uma demanda muito grande em relação ao idoso. E existem as violências voltadas à questão mesmo da negligência, que geralmente é associada ao abandono. Ou a própria família acaba descuidando daquele idoso que está ali, que acha que ele vai dar conta sozinho de tudo dentro de casa. E não funciona bem assim. Então, a negligência é uma, acho que a gente pode considerar uma das questões mais fortes hoje no município. E quando chega para a gente alguma denúncia, que nós vamos buscar identificar o que está acontecendo, às vezes a negligência está associada porque os familiares precisam trabalhar e por um instante acabam descuidando daquele idoso que está ali. Só que o idoso, ele demanda de cuidados. Ele não consegue dar conta da alimentação sozinho, às vezes, da organização da casa ou da própria higiene pessoal. Tem também a agressão física, psicológica e o abuso financeiro, que acaba acontecendo bastante também. Quando se fala em violência, às vezes as pessoas só ligam à agressão. E não é só isso, né? São vários fatores que podem gerar essa agressão ao idoso. É isso. É comum acontecer a pessoa associar apenas a agressão física, talvez. Mas não funciona assim. A agressão, ela acontece, a violência acontece de várias formas. A negligência é uma forma clara de violência também. O abuso financeiro, porque às vezes a pessoa, ela pega, ah, vou pegar um empréstimo no nome, na aposentadoria do idoso e não dá conta de entender que aquela aposentadoria é o que mantém ele durante o mês. Às vezes com medicação, alimentação e tudo. E o desconto faz diferença. Acaba passando necessidades. E a agressão psicológica também, né? Que xingamento, às vezes humilhando mesmo o idoso. São formas também de violência. Hoje, a maioria das denúncias que vocês recebem está ligada a vizinhos ou familiares que fazem, que procuram vocês, falar que aquela pessoa está sofrendo violência, que aquela pessoa está numa situação de risco? Existem algumas denúncias por parte de familiares também, né? Às vezes alguns familiares identificam que aquele idoso está lá, é algum parente mais próximo que deveria prestar esse cuidado, né? Está sendo negligente. Mas nossa maior parte de denúncia é por parte de vizinhos ou moradores próximos, que identifica que aquele idoso está, de uma certa forma, totalmente exposto ali à situação de violência mesmo. Qual que é o procedimento quando vocês recebem uma denúncia ligada à violência contra o idoso? Após receber a denúncia, nós fazemos a visita domiciliar, né? Eu, enquanto assistente social e a psicóloga também do setor, nós realizamos a visita juntas. E durante a visita, nós buscamos identificar o que está acontecendo. Realmente procede ou se há alguma coisa além do que veio para a gente de denúncia. Por isso que é importante, quando a pessoa for fazer a denúncia, ela especificar algumas coisas para a gente que ela tem identificado. Às vezes, em caso de agressão física, Ah, eu escuto as agressões, tenho escutado, mas eu não sei identificar quem é que está cometendo. Enfim, tem algumas coisas que para a gente é importante a pessoa colocar ali na denúncia, que faz a diferença na hora de identificar. Se for um caso, por exemplo, de negligência, nós vamos buscar os parentes mais próximos, familiares. Nós chamamos até para conversar, entender o que está acontecendo, se há alguma resistência por parte do idoso ou se, de fato, é uma negligência da família. E nós acompanhamos, pedimos um acompanhamento, tem surtido efeito, a família tem colaborado. Se, nessa situação, a gente não conseguir organizar, entrar num acordo, se for necessário, a gente aciona o Ministério Público. O que acontece quando o idoso sofre a agressão ou a questão da própria violência psicológica, mas não tem para onde ir, o único lugar dele é aquela casa, são aqueles familiares? Nós buscamos, primeiro, identificar se realmente não tem outro local, algum outro familiar que possa receber ou prestar algum tipo de cuidado àquele idoso. Porque, às vezes, a pessoa que está vinculada a ele mais próximo, ela não tem como, de fato, prestar aqueles cuidados ali naquele momento. Mas, algum outro familiar pode, pode sim, acompanhar. Esses casos, a gente geralmente busca mesmo alguém, algum suporte da família. As pessoas, às vezes, associam muito, ah, o idoso está sozinho, ele tem que ir para um acolhimento, tem que ir para o asilo. Não, não funciona bem assim. O asilo é o último caso que a gente fala, que realmente são para aqueles casos mais extremos, que realmente não tem ninguém, que não tem outra alternativa mesmo. Enquanto tem família, a família tem essa responsabilidade, sim, de cuidar do idoso. Caso o idoso negue as agressões, vocês descubram que tem, até mesmo por medo, isso é comum de acontecer? É comum. Então, aí, se a gente identifica que o idoso está tentando esconder alguma coisa, às vezes por medo, ou para proteger alguém, nós fazemos as visitas mais frequentes. E quando nós conseguimos criar um bom vínculo com ele, e aí nós também contamos com a parceria do pessoal da saúde, da rede, nós conseguimos identificar alguns pontos que realmente é confirmado que há uma agressão, que existe uma agressão. Aí nós tomamos as providências cabíveis nesses casos. Na questão financeira, pode ter algum problema mais sério para a pessoa que, às vezes, acaba utilizando a aposentadoria do idoso ou fazendo um empréstimo em nome dessa pessoa? Pode, pode sim. Nesses casos, quando o abuso financeiro se foi identificado, que não foi com consentimento do idoso, ou se foi sob pressão ou alguma coisa mais ou menos dessa forma, nós identificamos, geralmente é feito o boletim de ocorrência, até algum familiar, porque, às vezes, quando a denúncia do abuso financeiro vem de algum familiar, nós solicitamos para que seja feito esse boletim de ocorrência, acionamos também o Ministério Público, encaminhamos, sim, para todos os procedimentos legais. Para quem está em casa assistindo e conhece algum caso desse agressão, como essa pessoa deve agir? Nós temos hoje em Andrados o CREAS, que funciona ali na rua João Batista Salles, 99, e o telefone nosso de contato é o 37331 7523. E pode entrar em contato com a gente, fazer a denúncia, pode ser anônimo, só que identificar e colocar alguns pontos importantes para a gente, como eu citei antes, para ficar mais fácil na hora de identificar qual realmente é o tipo de agressão ou violência. Tá certo, Renata, agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversando na sessão TV Atende com a assistente social do CREAS, Renata Oliveira.